Oh, minha mãe, senta-me, perdoa-se-te os vós, A minha reforça, mas eu não gostava dele, A gente quando não gosta, não engana a ocasião, Mas eu não gostava dele, a gente quando não gosta, não engana a ocasião, Mas eu não gostava dele, a gente quando não gosta, não engana a ocasião, Mas eu não gostava dele, a gente quando não gosta, não engana a ocasião, Mas eu não gostava dele, a gente quando não gosta, não engana a ocasião, É porque eu vivo a sofrer, por um monstro carinho, Mas eu não gostava dele, a gente quando não gosta, não engana a ocasião, Mas eu não gostava dele, a gente quando não gosta, não engana a ocasião, Mas eu não gostava dele, a gente quando não gostava dele, Mas eu não gostava dele, a gente quando não gostava dele, Mas eu não gostava dele, a gente quando não gostava dele, Mas eu não gostava dele, a gente quando não gostava dele, Mas eu não gostava dele, a gente quando não gostava dele,